De facto, chegaram um conjunto de jogadores muito alargado, com qualidade. Estou muito satisfeito com o plantel que tenho à minha disposição. Sinceramente, lamento é a falta de tempo para conhecer esses jogadores, para que os meus jogadores conheçam-se melhor uns aos outros, para ganharmos uma identidade mais própria, mais consistente, e isso vai levar o seu tempo. Mas as pessoas também têm consciência disso. Dois jogadores chegaram com um treino ou dois, não foram a jogo hoje. Temos mais quatro ou cinco jogadores que têm, sensivelmente, seis, sete treinos, e hoje, inclusive, até foram a jogo. E depois temos mais três ou quatro jogadores que têm 15 treinos, 17 treinos. Quem é de futebol sabe que isto tem o seu peso. Não só, como eu digo, na exigência física que é necessária para um jogo desta intensidade, como também no processo e no processo coletivo. Obviamente que as minhas ideias vão demorar mais algum tempo. Mas tenho a certeza absoluta que iremos fazer uma equipa que vai orgulhar todos os adeptos do Desportivo das Aves. Não só, como eu digo, no processo coletivo das Aves. Não só, como eu digo, não só, 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 não só. Não só, como eu digo, não só, não só, não só.